No vídeo de hoje eu separei um tutorial completo para a recuperação do seu organismo pós-Covid e outras síndromes respiratórias. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Andrea Maciel e no vídeo de hoje eu falo sobre o que você pode fazer para recuperar o seu organismo depois de síndromes respiratórias como Covid, gripe e outras tantas mais que agridem fortemente o organismo. Então a gente precisa lembrar que as síndromes respiratórias, elas levam o indivíduo a uma condição muito grande de calor interno, né? Esse calor interno aumenta a temperatura basal e seca muito os fluidos que nós possuímos naturalmente no nosso organismo, né? Quando eu falo de fluidos, eu estou falando de fluidos corporais, que na visão da medicina chinesa são chamados de Jin Ye. Enquanto Jin é a porção mais leve, mais fluída do organismo, que está no organismo todo, que flui com facilidade e até na nossa superfície, a porção que é Jin Ye se refere então aos fluidos um pouco mais espessos que estão ali caminhando, vamos dizer assim, lá no interior do nosso organismo. Quando a gente passa aí por uma situação de Covid ou de uma gripe forte, por exemplo, o que acontece? A gente tem uma grande perda de fluidos corporais e o que acontece é que muitas vezes a doença vai embora, mas esse organismo, esse indivíduo fica num estado de secura muito grande. E aí o que a gente faz então para promover pacificamente os nossos fluidos corporais? É importante a gente se hidratar bem, ok? Então é importante quanto entender também a ideia de se hidratar o organismo, é compreender que fluidos corporais são importantes e ajudam na manutenção do nosso organismo, tá? O que a gente não pode ter é fluidos em excesso, dos quais na medicina chinesa a gente chama de umidade e em momentos mais avançados também o fator que é a mucosidade. Então, lembra, existem diferenças entre fluidos, tá? Fluidos corporais, umidade e mucosidade. Sobre isso eu já falei em um vídeo aqui que você pode conferir aqui no canal. E como esses fluidos então são produzidos pelo nosso organismo? Quando a gente se alimenta, o baço, o baço estômago estabelece, na verdade, a responsabilidade de absorver a essência desses alimentos, ok? E aí esses alimentos são convertidos em energia e sangue e também em fluidos corporais. Ou seja, os fluidos dependem daquilo que a gente come e também bebe naturalmente. Mas a distribuição desses fluidos corporais, ela depende da ação do pulmão. E justamente se o pulmão está enfraquecido por conta de uma síndrome respiratória, você vai sentir dificuldade na dispersão desses fluidos ao longo do corpo. Então, é justamente a pele que é o maior órgão do nosso corpo e é nutrida pela função dos pulmões, a pele vai ficar muito seca. Ou seja, se esse pulmão está enfraquecido, essa pele não vai ficar hidratada de uma forma tão adequada, ok? Então, a gente precisa ajudar muito esse organismo a se recuperar. Mas o que acontece também é que você não vai só beber água ao longo do dia, você também vai comer. Então, você pode utilizar alimentos, ok? Para contribuir com a hidratação do seu corpo. Então, você pode utilizar a água de coco, você pode utilizar sopas, ok? Você pode utilizar também verduras e frutas que são ricas em água, principalmente pera, melancia, pepino, melão. Outros alimentos que também você pode colocar na sua alimentação dentro dessa recuperação pós-Covid e outras síndromes respiratórias são os alimentos ácidos. Eles são responsáveis pela promoção de fluidos também no nosso organismo. E, naturalmente, a gente sabe também que os alimentos ácidos são ricos em vitamina C, que é um potente aí coadjuvante para a nossa imunidade também. Naturalmente, outra forma também de ajudar o seu organismo a se recuperar é utilizar as práticas chinesas, como o Qigong, o Lian Qun e o Tai Chi Chuan. Essas são práticas que, aparentemente, são leves, mas elas trazem muito vigor para o corpo e conduzem aí o Qi ao longo do organismo de uma forma muito positiva e que vai te auxiliar em qualquer recuperação, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais da dietoterapia chinesa, vem para o meu curso em Cuiabá, que vai começar no dia 7 de fevereiro. Vai ser muito legal. O curso vai ser apresentado em seis módulos, então são seis meses de formação. É um curso inédito que eu ainda não ministrei, porque realmente tem um conteúdo muito diferenciado, muito atualizado também e eu tenho certeza que vai te ajudar. As inscrições estão sobre responsabilidade do SendTrack, eu vou deixar aqui o contato deles também. E vocês podem se inscrever, tá bom? Um beijo e até mais!